e salve salve galera essa é mais uma edição do almanacs coleções galera eu sou ricardo e galera voltando aqui com um vídeo tá gosto muito fazer com vocês que o vídeo de aquisições tá aquisições quadrinhos tá e essa semana vai ter vídeo de aquisições parte um parte dois e parte três tá ok é essa aqui e antemão tá quero trazer boas lindas aos novos inscritos canal tá quero pedir engraçadamente aquele que não escreveu vamos escrever no almanacs e coleções beleza e galera o seguinte teve teve aquisições de banca tá tem segunda mão como falei que vocês eu não vou né tensões que pelo valor não tá dando para acompanhar mas volta e meia sempre quando eu posso eu pego algumas que eu peguei até de segunda mão ó Marvel coleção clássica Marvel que são número 23 tá um pouquinho pra trás aí é que são histórica clássica Marvel 23 Quarteto Fantástico a grande epopeia Marvel são histórias da época de Stan Lee e Jack Kirby galera muito show a lombadinha o Quarteto Fantástico clássica clássica Marvel né preço de banco então tava saindo acho que ela tá saindo né 3690 né tu não dá para acompanhar da fase mágica de Stan Lee e Jack Kirby muita história boa ó resumão tem Homem-Aranha tem o namor o namor ó o toupeira usa os cruz tá doutor destino ó fase muito boa né a arte de Jack Kirby ó na hora das histórias né cara do do coisa né ó histórias clássicas da época né pode trazer saudade aí quem gosta de relembrar ó não vou folhear muito senão vai ficar o vídeo ó é roteiro de Stan Lee de exemplo de Jack Kirby ó na época bem saudoso né são um são 144 144 páginas tá cheio de curiosidades e extras muito boas nós temos aqui eu sei que vai trabalhar com a passagem ainda conseguiu tá só passando aqui um corta-corta né fazer um corta-corta aqui com minha tesourinha novamente participando dos reviews tá corta-corta tá é queria mandar galera um abraço aos colecionadores de Campos dos Boitacazes tá e todos os amigos colecionadores que frequentam né o canal que eu vou fazer tempo o grupo colecionadores de grupo Almanar coleções e colecionador de Campos no Facebook eu quero mandar um abraço a todos tá ó essa aqui ó coleção clássica amável já serviço número 25 torre tá ó série cronológica um Deus contra tudo ó roubadinha quadrada né ó coleção clássica amável também ó deixa eu ver aqui ó deixa eu ver aqui são esse aqui já é 128 páginas um pouquinho mais fino mas vindo né da arte e da fase mágica de Stan Lee e Jack Kirby galera ele enfrentando até Magneto na história Loki tá ó ó isso aqui é muito saudoso muito clássico ó roteiro de Stan Lee desenho de Jack Kirby galera muito show tá é a edição do torre abriu o quarteto para vocês conseguiu uma edição Batman que ri edição número quatro já pela Panini 1090 né ainda estava 1090 né mas chininhas lombar da canoa né é a Panini tá retomando né algumas edições de lombar da canoa né até formatinhos nas bancas né aí cabe cada um dá uma olhadinha né pode ser que que uma vez eu trago a uma ou outra para mostrar aí mas os preços é tão pouco salgados até para baixar um pouquinho mais os preços né eu acho que eles viram que que nesse formato tudo que tava saindo tava encalhando galera aqui ó eu não posso eu não tava nem podendo trazer né fazer vídeo de aquisições com vocês aqui né no canal porque tava pesando né a maioria das edições que eu tava trazendo era de sebo show e uma que me deixou trouxe uma senhora polêmica aí no ar tá edição do justiceiro um começo de uma nova fase tá primeiro sacramento de Frank com Jason Aaron tá é a fase que causou aí furor a galera ficou tudo agitado aí porque que é a mudança né do logo da logo marca né todos 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 envolvendo quadrinhos comentário sobre essa frase né que é a mudança do símbolo do justiceiro né até eu fiquei curioso para ler essa história né não concordei claro né com a mudança do símbolo tem a ver com as polêmica envolvendo o próprio símbolo do justiceiro né muitos estavam usando de forma errada aí simbolizando até mesmo guerrilheiros é soldados ó e ele ele troca ele assume o lugar no comando da do exército do de ninjas do tentáculo tá mas a história não deixa de ser sangrenta também não tá galera ó ficou muito sem agora agora o símbolo dele é esse aqui ó tá ó e ser o primeiro sacramento de front tá ó hum cadê deixa eu ver se eu consigo ver aqui ó por Jason Aaron tá roteiro ó muito show troca né não sei se isso é provisório é só não é só uma fase esse resumo aqui ó que massa galera que foda toda a fase né do rei o rei dos assassinos do justiceiro né aí passa a usar né tipo um símbolo de aqui ó que é tipo como se fosse um 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 rei dos demônios ou os demônios né não sei se parece aqui aonde que eu vi tá show mas é a fase do justiceiro né ele está saindo a cento e tá com 144 páginas tá ó 2023 e essa edição está saindo a 39 90 galera ó 39 90 tá ó a história suprema do justiceiro tá eu tava doido para ler isso aqui que eu fiquei curioso galera não concordando com a mudança de símbolo tudo baixo que curiosa e consegui mais umas e umas figurinhas tá do álbum do homem-aranha galera olha aqui olha aqui galera ó que eu consegui tá algumas figurinhas no álbum do homem-aranha galera eu consigo um lotezinho aqui ó top a um ver se o meu álbum vai dar aquela aquela decolada né show de bola e galera seu vídeo de aquisições é o vídeo de hoje tá se a parte um tá durante semana vamos ter mais vídeos aí tem uma parte dois e a parte três beleza é quero pedir que acompanhe uma na coleção em facebook tá é ative seu sininho notificações quem gostar galera de seu like deixe seu joinha vou encerrando por aqui um imenso abraço a todos e até mais